Música Isaías, livro de profeta Isaías do capítulo 9, todos acharam? Diz assim a palavra de Deus, verso 1 Contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão O povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria Eles se alegram diante de ti, como os que se regozizam na colheita Como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha Pois tu destruíste o jugo que os oprimia A canga que estava sob os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor Como no dia da derrota de Median Pois toda a bota de guerreiro usada em combate E toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo Tudo isso, tudo isso, porque um menino nos nasceu Um filho nos foi dado e o governo está sob os seus ombros E ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso, pai da eternidade, príncipe da paz Ele estenderá o seu domínio e haverá paz enfim Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino Estabelecido e mantido com justiça e retidão Desde agora para sempre O zelo do Senhor Dos exércitos fará estas coisas Feche os seus olhos Pai Santo Nós te agradecemos pela oportunidade da qual o Senhor nos dá De estarmos aqui reunidos, ó pai Neste lugar que se chama Casa de Oração Para prestarmos a Ti o nosso culto e a nossa adoração, pai Pai, eu creio, Senhor Que o Senhor se faz presente em nosso meio Confirmando a Tua Palavra que nos promete Que onde houver dois ou três reunidos Lá estarei junto a eles Então nós cremos que a Tua presença já se faz real Neste lugar, pai amado Em nome de Jesus nós pedimos, ó pai, que a Tua Palavra, Senhor Encontre guarida em nossos corações Que ela, Senhor meu Deus, venha nos trazer luz Que ela venha nos trazer paz Que ela venha trazer discernimento em nossas vidas, ó pai amado Pai Santo Abre, Senhor meu Deus, o coração, o ouvido Espiritual de cada um que aqui está, Senhor Leva cativo, Senhor A cada um, Senhor amado Em nome de Jesus Que a Tua Palavra seja revelada Que ela seja rema para nós, ó pai É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Amém, amados Amém Meus amados Tudo o que acontece Não acontece por acaso Tudo Que acontece Existe um propósito Um porquê Por mais Incrédulo que nós venhamos ser Por mais Falta de compreensão Que nós venhamos ter Tudo Tem um porquê Tudo Tem um propósito Às vezes acontecem algumas coisas na vida A gente já não entende Não compreende Mas passado algum tempo Passado alguns anos A gente olha para trás Puxa vida Foi bom que aquilo me aconteceu Graças a Deus Que aquilo me aconteceu Eu lembro quando eu era Criancinha Lá em Barbacena Não, quando eu era Era de menor ainda Mas eu estava com 18 anos 18 É, 18 anos Eu trabalhava numa empresa E Era uma empresa Era um depósito de construção Chamava Ropeva E era uma loja grande Tipo o Emura Nos dias de hoje Isso foi em 78 77, 78 E lá Eu trabalhava com Entrei lá como Uma auxiliar de escritório Foi Depois eu passei Como tesoureiro O caixa Da loja E ali Aconteceu um assalto A pessoa entrou lá Eu nunca tinha passado Para um momento daquele E uma pessoa passou lá Entrou na sala No escritório da gente lá E ele entrou Com o revólver na mão E já foi na sala Do Na mesa do Márcio Márcio Carly Galo Eu não sei Eu não consigo lembrar essas coisas Isso foi em setembro e sete Por aí Márcio Carly Galo Era o nome dele Ele era o chef Do departamento pessoal E o camarada Entrou em cima da mesa Bateu com o revólver Em cima da mesa Está aqui um assalto E eu Escutei aquilo Aquela voz Entrou no meu coração Entrou na minha mente E o camarada Fez a limpa Pegou o dinheiro Meu dinheiro não Pegou o dinheiro da empresa Pegou lá O dinheiro do caixa E levou tudo embora Tinha mais pessoas Por lá de fora E eu fiquei assustado E apavorado Passaram-se alguns meses Estava trabalhando E aconteceu novamente Aquela pessoa Eu ouvi aquela voz E aquela voz Estava gravada No meu subconsciente Ele entrou Porque entrava muita gente Passava muita gente Quando ele entrou E eu escutei a voz dele Eu já comecei a tremer Eu falei Ele Ele voltou O Carlos cantei Aquela música Do Roberto Carlos Eu voltei Ele voltou mesmo Fez a mesma coisa Pegou o Márcio Só que eles foram Mais violentos Pegaram o Márcio Naquela hora Tinha fábrica De artefatos de cimento Lá no fundo E o senhor Manuel Romano Estava lá Que era um dos diretores E dentro da sala Da diretoria Eu tinha acesso E lá tinha dois cofres Um Era que eu tinha acesso O outro Era da diretoria E eu não tinha acesso E um deles entraram Entrou naquela porta Da diretoria E ali Ele viu o cofre Abra esse cofre Aí pra já Tinha o código A senha lá Eu nem lembro Como que foi Mas foi tão rápido O medo faz algumas coisas Da gente Que a gente faz ser Que é esperto Eu abri o cofre E ele pegou Tinha uns documentos Lá tinha um pouco De dinheiro também Lá ele pegou Abriu outro Falei Ih rapaz Esse daí eu não abro Não porque não é meu Esse daí eu não conheço Você vai abrir Eu não sei O camarada Ele pegou o revólver Aqui assim Eu lembro Enfiou na minha garganta Aqui assim Eu tinha 17 Para 18 anos Ele levantou Espremeu Eu não sei Quantos centímetros Eu levantei Do chão Naquela Eu já era mágo Eu sempre fui Era seco Naquela época Bem magro E esse que levantou Com facilidade E eu me deixei levar Eu sou bobo Né Mas olha Foi o sufoco Aí o Márcio Ele intercedeu Ele falou Não, não, não É verdade Ele não sabe Onde que é o código Ele não sabe Esse código não é dele Ele não sabe E ele queria tirar em mim A gente vê a mão de Deus Né A gente consegue ver a mão de Deus Guardando Livrando a gente Eu nem crente era Nem imaginava Nem sabia Que crente existia E Aí nisso Saíram Dei depósito Por buscar o São Manuel Romano Trouxeram ele lá Fizeram Isso muito rápido Levaram de novo o dinheiro Eu voltei Aquela semana Para trabalhar Eu falei Isso não está certo Isso não está certo Não está bom Tem alguma coisa Errada Alguma coisa Está me incomodando Sai desse lugar Sai desse lugar Eu ganhava bem Um bom salário Eu ganhava na época Mas uma coisa Me incomodou Sai Desse lugar Aí fui falar Com o meu Encarregado Que era o contador Ele deu uns pulos Dessa altura Grandão Pula O que você vai fazer Isso daqui Não, você é bobagem O que você está pensando Não, eu não estou gostando Esse negócio não está bom E pode acontecer alguma coisa Não vou ficar aqui Não Não, você vai ficar Não, eu não vou E Saí E ele não Falou para mim Eu não pago A tua A tua rescisão Não, o problema é teu Mas eu vou embora Passaram algumas semanas Essa mesma pessoa Fernando O pessoal voltou lá Virou a casa da sogra Voltou lá E assaltava novamente O Fernando Estava no corredor Quando o rapaz Veio apontar uma revolta Para ele Ele era grandão Pô, esse camarada Daqui é um tapa Derrubou ele Foi o que ele fez Pau O rapaz caiu Isso já não estava mais lá Tinha saído Da rua Que era perto da calçada Puf Ele tinha 33 anos Uma bala no pescoço Na veia Pegou na veia Morreu Ainda saiu correndo Me falavam Saiu correndo no corredor E o sangue voava E ele morreu Foi bom O nosso Deus Disse Albert Einstein Um dos maiores cientistas De todos os tempos Ele disse Nosso Deus O eterno Ele era judeu Ele falou Nosso Deus O eterno Ele não joga dados Joga aleatoriamente Não Nosso Deus Ele sabe o que ele faz Em tudo Ele tem um propósito Isaías O profeta Isaías Voltando aqui ao texto O profeta Isaías Ele teve uma revelação Ele teve uma visão Quase 700 anos Antes do fato ocorrer Ele viu E profetizou O nascimento De um menino E esse nascimento Ia provocar Algumas situações Esse nascimento O nascimento desse menino Ia provocar Alguma reação Porque o nosso Deus Não trabalha Sem propósito Pelo contrário Em tudo Ele tem propósito E o profeta Isaías Ele mostra O que esse As consequências Desse nascimento O nascimento Desse menino Quais seriam as consequências Que traria Por isso que quando ele diz Por que Um menino Nos nasceu Também foi um tema Que eu coloquei Por que Um menino Nos nasceu Aprendendo pela palavra Do profeta Isaías A visão da qual ele teve Quais foram as consequências Quais seriam as consequências Do nascimento Desse menino Em primeiro lugar Ela traria mudança Seria uma das primeiras Consequências Da vinda De Jesus Do nascimento Desse menino Ela que ela traria mudança Lá no verso primeiro No capítulo nove Diz assim Contudo não haverá mais escuridão Contudo não haverá mais escuridão Para os que estavam Aflitos No passado ele humilhou A terra de Zebulon E de Naftali Mas no futuro honrará A terra da Galileia Dos gentios O caminho do mar Junto ao Jordão Naftali e Zebulon São duas terras De duas tribos Que eram açoitadas Pelos assírios Era um povo sofrido Plantava Os assírios Vinha e tomava Criavam Os assírios Vinham E tomavam Seus bens Levavam seus filhos Levavam suas mulheres Era um povo Que era oprimido Era um povo Que era açoitado Passava por dificuldades Ele diz Que esse menino Veio Para mudar a história De Naftali e Zebulon Mudar A história Desse povo O nascimento Desse menino Daria como consequência Mudanças Esse menino Chamado Que para nós já sabemos Que é chamado Jesus Primeira consequência Do seu nascimento É mudança Trouxe mudança Para essa terra Traz mudança Para a nossa vida Também A consequência Do nascimento Desse menino Foi a tua mudança A tua restauração Assim que você era No passado Hoje você não é mais Assim que você pensava No passado A partir do nascimento Desse menino Você já não é mais o mesmo Você já não fala Da mesma forma Você já não fala Da mesma coisa Por quê? Alguma coisa Mudou Na sua vida Quando Jesus nasce Num determinado lugar Quando Jesus nasce Em meio a uma vida Mudanças Acontecem Mudanças Ocorrem Foi o que o profeta Isaías viu Ele traria Ele traria Novidade Traria mudança Amado Depois que eu conheci A Jesus Eu nunca mais Fui a mesma pessoa Depois que eu aceitei Ao Senhor Jesus Muita coisa mudou Na minha vida Inclusive O apóstolo Paulo Na carta ao Efésio Capítulo 4 Verso 25 Ele diz assim Olha Portanto Cada um de vocês Devem abandonar a mentira Falar a verdade Ao seu próximo Pois todos somos Membros do mesmo corpo Quando vocês ficarem Irridos Não pequem Apaziguem a sua ira Antes do que o sol se ponha E não deem lugar Ao diabo O que furtava O que furtava Não furte mais Antes trabalhe Fazendo algo de útil Com as mãos Para que tenha Que repartir Com quem tiver Necessidade Mudança Quando Jesus Ele nasce Quando esse menino Nasce na vida De alguém Alguma coisa Diferente Acontece A forma que nós Andávamos As atitudes Que nós tínhamos Elas mudam Palavras Torpes Palavras Sujas Pesadas Já não se fala mais Alguma coisa Mudou na nossa vida Alguma coisa Foi alterada Nesse processo Promessa de Deus Palavra dele se cumprindo Não só nessa terra Mas se cumprindo também Na tua vida Na minha vida Que somos terra também Você é terra ou não é terra? Nós somos terra Você foi feito do pó Na terra Todos nós somos pó Jesus Ele traz mudança Amado Jesus Ele traz mudança Na vida do crente Jesus traz mudança Na vida do cristão Jesus traz mudança No casamento Jesus traz mudança No meio da família Aquela família Que estava em guerra Hoje ela louva a Deus E glória a Deus por isso O homem que bebia Já não bebe mais Aquele que estava no meio das drogas Já não está participando mais das drogas Por que? Houve uma mudança Jesus traz mudança Amado E aliás Ele mudou toda a história Do universo E aliás Ele dividiu a história Antes E depois dele E é incrível Que a nossa vida também Tenha um antes E tem um depois De Jesus Jesus Ele traz mudança Na vida da pessoa E essa mudança Não é algo forçado Não é algo que a sociedade Força Ou que a igreja Força Não É uma mudança Que vem de dentro Para fora É algo natural Porque o Espírito Santo Começa a trabalhar O nosso caráter O Espírito Santo Começa a trabalhar Os nossos pensamentos E alguma coisa Começa a mudar Onde Jesus entra Tem mudança Onde Jesus entra Ele faz a diferença E glória a Deus Por isso Uma das consequências Das quais Seria a vinda Desse menino O nascimento Desse menino Seria que ele traria Luz Seria uma das consequências Da vinda E do nascimento Desse menino Ele traria Luz Diz lá o verso 2 O povo que caminhava Em trevas Viu uma grande luz Sobre os que viviam Na terra da sombra Da morte Raiou Uma luz Confirmando isso Está lá João 8 12 Diz assim Olha Falando novamente Ao povo Jesus disse Eu sou A luz do mundo Quem me segue Nunca Andará Em trevas Mas terá luz Da vida Olha a consequência Do nascimento Desse menino Ele trouxe luz Sobre as trevas O que é trevas Amados Ignorância É verdade Treva também é escuridão Mas é ignorância Lembra Que antes de você Conhecer Jesus Antes de Jesus Nascer no teu coração Você tinha uma espada De São Jorge Lá bem na entrada Da tua casa Lembra Aquela espada De São Jorge Para proteger A tua casa Não é Tem cabimento Uma coisa dessa Uma planta Se você não der água Para ela Ela morre Ela vai proteger A tua casa Lembra Que você colocava A ruda na orelha Para livrar De mal Molhado É isso É isso mesmo Lembra Que você colocava Aquele santo Como aquele santo Que põe a cabeça Para baixo Como que era Santo Antônio O santo Casamenteiro Tem mulher Que deve De volta De Santo Antônio Lembra Disso Amados Isso é ignorância Isso é treva Jogava sal grosso Tantas outras coisas Fazia Isso é ignorância É trevas Mas quando Jesus nasce Mas por causa Desse menino Que nasceu Hoje você não precisa Mais de arruda Você não precisa Mais de água benta Você não precisa Da espada De São Jorge Você não precisa Mais nada Você precisa É de Jesus Acabou as trevas Acabou o tempo De ignorância Quantos sacrifícios A gente fazia Subindo a escada Eu não Graças a Deus Eu não fiz isso Mas subia aquela escada Já foi lá Naquela igreja De Aparecida Aparecida Alguém já foi lá Alguma vez Não tem uma escadaria Violenta lá Pessoas que sobem Com vela na mão Para pagar Para pagar promessa Ou sei lá o que Buscar alguma coisa Alguma dádiva Algum milagre Isso é ignorância espiritual Amarço E o crente O crente também tem Alguma ignorância espiritual Hã? Tem também Amarço Tem sim Tem algumas Não sei como fala Mas tudo bem Deixa eu falar Era ignorante Amados Nós não conhecíamos Jesus Éramos levados A todo tipo De doutrina Eu lembro Meu pai Meu pai estava Para morrer Nos dias da sua morte No desespero No desespero Foi lá Naquela mesa Mesa branca Mesa branca Que fala E fez cirurgia espiritual Desespero A ignorância A ignorância A ignorância Nos leva Ao desespero Não temos o pé Firmado Sob a rocha Que é Jesus Ficamos titubeando Do lado Para o outro Perdido Mas quando nós Conhecemos Verdadeiramente A Jesus As trevas São dissipadas Da forma Que nós Éramos Nós não somos Mães Eu não vejo O crente Com a ruda Na orelha E graças a Deus Por isso Mas eu já Entrei em muita Casa Que o salmo 91 Estava aberto Lá Casa de crente Amado Não vou falar O nome não Você pode Ficar cegado Mas a página Estava até Amarela Salmo 91 Aquele que habita Nos goldenites Do altíssimo A sombra Do onipotente Descansará Está lá Aberto Essa página Vai me livrar Isso é ignorância Espiritual Amado Quem te livra É o Senhor Jesus Quem te dá Sabedoria É o Senhor Jesus Quem te dá Disseguimento É o Senhor Jesus Trevas espirituais Mas porque Esse menino Nasceu Veio luz E hoje Nós somos Esclarecidos Sabemos Sabe para onde Você vai Depois da morte Não Sabe Sabe Nós sabemos Amados Se você acredita Ou não É para outros Mas nós sabemos Existe uma nova Vida para nós Existe um novo Céu Uma nova Terra E isso Apazigua A morte Que a gente Não tenha medo Da morte Nós teremos Um corpo Transformado Nós veremos O Senhor Jesus Assim como Ele é Porque nós também Seremos Como Ele é Você acredita Nisso ou não? Acabou as trevas Amado Acabou a ignorância Por que Esse menino Nasceu Também porque Esse menino Nasceu Amado Nós temos Alegria Só porque Ele nasceu Você pode Ser feliz Você pode Ser alegre Amado Diz aqui assim Lá no verso 3 Fizeste crescer A nação E aumentaste A sua alegria Eles se alegram Diante de ti Como os que se Regozijam Na colheita Como os que exultam Quando dividem Os bens Tomados Na batalha Por causa de Jesus Você pode ser feliz Por causa de Jesus Você é feliz Você é feliz Amados A nossa felicidade Não está pautada Naquela conta bancária Que você tem Aquela conta bancária Ressurçuda Hallelujah Recebe O nome de Jesus A tua alegria Não pode estar pautada Nessas coisas Amado Porque o dinheiro vem O dinheiro vai O dinheiro entra O dinheiro sai Ó Rimou aqui É ou não é Jack? Recebe aí Jack A nossa fé A nossa alegria Ela não pode estar Pautada na circunstância Amado Se eu estou bem Eu estou alegre Se não estou bem Eu fico bicudo Fico carrancudo Fico grosso Com meu irmão Fico grosso Com minha esposa Não amados Jesus ele nos dá A alegria E Paulo Ele nos dá Um exemplo Muito claro disso Está lá na carta De Filipenses Filipenses 4 4 Diz assim Alegre-se Sempre no Senhor Não é para você Se alegrar no carro Que você tem Não é para você Se alegrar na casa Que você tem Não é só para você Se alegrar Para aquilo que você possui Mas se alegre No Senhor A tua alegria Tem que estar Pautada nele Alegre-se No Senhor Novamente direi Alegre-se Paulo falando Sabe como Paulo escreveu Essa carta Onde ele estava Deitado em uma rede Tomando água de coco A beira de uma praia Não foi? Você está falando Que eu estou mentindo? E verdadeiramente Estou mentindo mesmo Porque ele escreveu Foi numa Eu não mento Só estou brincando aqui Verdadeiramente Ele escreveu Essa carta Na cadeia E nessa cadeia Que tem aqui Dos políticos Não Está gravando Que tem Intervisão Geladeira Frigobar E abastecido Você vai nos hotéis O frigobar Está vazio Você tem que abastecir Paulo nem isso tinha Estava aprisionado Estava na cadeia E ele escreve Essa carta Aos filipenses E é conhecida Como a carta Da alegria A nossa alegria Não pode estar pautada Nas circunstâncias Não A alegria Não está pautada Nas coisas Que nós temos Não Nossa alegria É do Senhor É no Senhor A alegria Do Senhor É a nossa A alegria Seja alegre O crente Tem essa Essa personalidade Essa característica Sabia que Os convênios médicos Hoje nem tanto Mas uns tempos atrás Os convênios médicos Davam a preferência Para quem era crente Se você levar A carteirinha Do Bíblio Celeste Lá Você vai ter Um descontão E nós Racha depois Eu arrumo A carteirinha Para você Tinha desconto Amado Por quê? Porque a alegria Ela gera Algo gostoso Dentro da gente Ela Ela gera Um bem estar Diferente De uma pessoa Fechada Carrancuda Amarga Quente limão Azedo Não existe Alegria Mais uma vez Eu digo Sejam alegres Sabia que você Movimenta muito Mais membros Do rosto Da tua face Isso para as mulheres Que gostam Ela não gosta De ficar com Berruga Não é Ruga Vocês prestem atenção Né? Quando você Chora Você movimenta Muito mais Músculos Faciais De quando Você sorri Olha só Então sorria Seja alegre Seja feliz Não precisa Seja feliz Amado Seja alegre É uma das características Do cristão Da qual o senhor Nos recomenda Mas por causa Desse menino Por causa Do nascimento Desse menino O jugo O jugo foi Quebrado Você foi Liberto Você foi Restaurado Os grilhões Foram Quebrados Amado Por que Nasceu Esse menino As prisões São desfeitas Já contei Para você O testemunho De um bêbado O irmão Bebia 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 Irmão não Bebia Bebia Depois ele se converteu Que crente não bebe Tá Ele se converteu E ele falava Ele pregava Que Deus fez milagre Na casa dele Fez milagre Na casa dele Ele transformou Cachaça Em televisão Transformou Cachaça Em sofá Transformou Cachaça Em guarda roupa Transformou Cachaça Em mesa Transformou Cachaça Em fogão Deus faz milagre Amados Deus faz milagre Alegria Alegria Quebra O julgo Amados O nascimento Desse menino Te trouxe Libertação Meu amado Quantos aqui Não estavam aprisionados Amados No erro Quantos não estavam Aprisionados Aqui Nos vícios Eu fiquei muitos anos Aprisionado No cigarro E eu vou te contar É terrível Que muitos anos Aprisionaram a bebida Terrível Pessoas ficam aprisionadas No sexo Tem pessoas que são aprisionadas E aí com drogas Tem pessoas que são aprisionadas No videogame Tem pessoas que são aprisionadas Mas ele veio Para quebrar o jugo Trazer mudança Amado Tirar toda Acusação Tirar todo O peso Sobre a tua vida Conhecereis a verdade A verdade A verdade A verdade A verdade É Jesus Cristo Mas isso tudo Porque o menino Nasceu Isso tudo Porque o menino Nos deu Foi nos dado O jugo foi quebrado Aquilo que te aprisionava Já não deve te aprisionar mais A canga que estava Sobre os teus ombros Já não deve pesar mais Porque o menino Nasceu Porque esse menino Nasceu Você pode alcançar A libertação Às vezes Amado Quando nós estávamos no mundo Quando nós estávamos no mundo A gente achava que era livre Aí eu posso Eu posso Eu sou livre Eu faço o que eu quero Será que é mesmo? Lá no fundo No fundo Pessoa Não tem aquele prazer Não tem nada contra eles Cada um Cada um Prazer de beber Fumar Eu faço isso porque eu sou livre É mesmo? Então larga É mesmo Então abandona Já que você é livre É nada Amado A gente se engana A nós mesmos A gente Nos enganamos A nós mesmos Mas porque o menino Nos nasceu O julgo foi quebrado Você pode gozar De libertação Você pode gozar De transformação Jesus muda Amado A vida do ser humano Ele muda A vida do jovem O homem Da mulher O mundo Amado O mundo Nos aprisiona O mundo A cada dia que passa Ele joga uma pedrinha Na tua canga Não vou falar canga Não vou falar mochila Você tem uma mochila Nas suas costas E tá Que é canga É coisa de boi Coisa de cavalo É isso mesmo? É isso mesmo Conhece, né? Uma mochila Nas suas costas E o mundo Dia após dia Ele joga uma pedrinha Nas suas costas Você tem que ter Você tem que ter Um bom celular Você tem que ter Um iPad Um iPod Não sei qual a diferença Tem diferença? Tem? Você tem que ter Um carro zero Esse carro De dois anos Teu já era Você precisa agora Comprar uma televisão De LED De 52 polegadas Porque atua De 36 Não serve mais Uma pedrinha Que é jogada Na tua canga Você precisa Ter uma casa Você precisa Você precisa Você precisa ter Nós precisamos Ser amados Serem filhos De Deus É para isso Que Ele nos criou Foi para isso Que Ele nos chamou Para sermos Filhos de Deus Demais É consequência É consequência É consequência De trabalho É consequência De seriedade Mas Ele quebra O jugo Amado Você é livre E por último Amado Por causa Que esse menino Nasceu Nós temos Paz Com Deus Sabia Religião Religião No latim É religare Jesus Ele é o religar De Deus Com o homem Ele criou a paz Entre Deus E os homens Porque amados Nós havíamos Pecado Nascemos No pecado Fomos criados No pecado Mas quando Jesus vem Nós temos Paz Com Deus E é uma paz Amados Que o futebol Não dá O teu Corinthians Não dá O teu Parmeira Não dá Nem o meu É uma paz Que ela está Acima do nosso Entendimento Ela está Acima Da nossa Compreensão Eu gosto De pescar Eu gosto De pescar Amado E eu quando Vou pescar Eu sento No cantinho Nada Não sei se eu consigo Levantar Mas Senta Na beira Do barranco E é tão Bom pescar Você fica Olhando Para a rolinha Aí você Dá aquelas Pisgadas Puxa Assim Uma tirapona Bonita Que dizem os japoneses Tirapa É tão bom Mas chega No certo ponto Enche os piquados Já não está Mais muito bom Aquela paz Que estava ali Passou Eu quero ir embora Eu quero sair E geralmente tem que pagar A conta Se é pesqueiro Principalmente Aí isso te rouba A paz Chega lá Você vai pagar Uma nota Acabou a paz É uma paz Amado Que Jesus dá É uma paz Que o dia Não compra Mas nem o teu cartão Visa compra Não compra Amado Essa paz Ela excede Todo o entendimento E essa paz É interessante Que ela não vem De fora Para dentro Essa paz Ela vem De dentro Para fora Chega ao ponto De você ter paz Para dar Você tem paz Para dar Amado Ou não Quando você aperta A mão no teu irmão O que você fala? Paz do Senhor Só dá quem tem Só dá paz Quem tem paz Uma pessoa tripulada Não tem paz Para dar Mas porque o menino Nasceu Nós temos paz Com Deus Aleluia Amado Isso não tem Dinheiro que compre Não tem cartão Mastercard Não tem visa Nem aquele cartão Que eles dão na república Lá O pessoal Os parlamentares Sabia que os parlamentares Tem um cartão lá Que eles tem E aquele cartão É ilimitado Sem limite Sabia disso ou não? Eles tem um cartão De crédito Que eles gastam O quanto eles quiserem Não é igual Ter o cartãozinho Aí que Cartão deles é cartão Mas nesse cartão Compre a paz Que só o Senhor Jesus dá Só o Senhor Jesus Dá essa paz Mas está escrito lá No verso No verso 5 Pois toda a bota De guerreiro Olha o que ele fala Isso foi o profeta Isaías Dizendo Pois toda a bota De guerreiro Usada em combate E toda a veste Revolvida em sangue Serão queimadas Como lenha No fogo Se você não vai Guerrear mais Para que você está Guardando a arma? Se você não vai Guerrear mais Por que você tem Se armado? Sendo que Jesus É a tua paz Ele nos trouxe Para pacificar Trazer paz Entre nós Tem cliente Que vive armado Contra o seu irmão Contra o seu próximo Contra o seu chefe Principalmente o chefe Na fábrica Armados Recebe a paz Recebe a paz De Jesus Amado No teu coração Não deixe que nada Venha roubar A tua paz E Jesus É fantástico Jesus é fantástico Ele veio Para acessar a guerra Toda a bota Do guerreiro Usada em combate Vai ser colocada No fogo Todas as bestas Que você usava Na guerra Vai ser colocada No fogo Porque você não vai Precisar mais dela Porque você tem paz No teu coração Meu amado Você tem paz Você tem paz Para dar Você tem paz Para dar Você tem paz Para dar É uma característica Do cristão Alegria E paz Uma paz Que o mundo Não tem Amado O mundo Ele cambaleia De um lado Para o outro Desesperado De um lado Para o outro Mas o crente Que tem os seus pés Firmados Sob a rocha Que é Jesus Ele tem paz No seu coração Paz amado Olha o que Jesus Disse lá Em João 14 27 Deixo-lhes a paz A minha paz Lhes dou Não a dou Como o mundo A dá Que a paz Que o mundo Dá É passageira É transitória Mas a paz Que nós temos Essa paz Que esse menino Trouxe ao nosso coração Que é Jesus Não está pautada Em Natal Não está pautada Em colosemas É gostoso É gostoso É uma mesa Farta É benção Mas ele não pode Estar pautada A nossa paz Não pode estar pautada Nisso A nossa alegria Não pode estar pautada Nisso A nossa paz A nossa fé A nossa alegria Tem que estar pautada No Senhor Amém igreja Glória a Deus Coloque em pé Vamos orar Concluindo aqui O nascimento de Jesus Mudou a história Da humanidade Em antes E depois Mudou a minha história Mudou a minha vida Mudou o meu caráter Mudou a minha forma De agir As minhas atitudes Mudaram O homem que eu era Hoje eu não sou mais E louvado seja Louvado seja Deus por isso Ele trouxe mudança Ele dividiu A minha vida Em dois E antes E depois Jesus traz mudança Na nossa vida Amado Jesus traz paz Ao nosso coração Ele nos traz Libertação Ele arranca Dos nossos ombros Todo jugo Todo peso Toda angústia Toda tristeza Jesus É só Jesus Amados O mundo não pode Fazer isso por você A psicologia Não pode fazer isso por você A psicanálise Não pode fazer isso por você Mas Jesus pode E tudo isso Porque o menino Nos nasceu Ele faz a diferença Na tua vida Ele faz a diferença Na tua casa Ele faz a diferença Onde você passar Ele faz a diferença No teu coração Jesus nasceu Amados Jesus nasceu Feche os teus olhos Pense nessas palavras Medite nessas palavras Sabe que você tem vivido A paz da qual Ele tem te dado? Sabe que verdadeiramente Você tem Vivenciado Tudo isso Tudo isso que tem te prometido Se não Tem alguma coisa errada Porque ele é o príncipe da paz Ele é o pai da eternidade Aonde ele entra Ele muda Aonde ele entra Ele traz mudança Aonde ele entra Ele traz cura Aonde ele entra Ele traz restauração Tem alguma coisa Na tua vida Que precisa ser mudada Tem alguma coisa Na tua vida Que não está bem Jesus Ele tem a solução Jesus Ele tem o escape Ele tem o consolo Que o homem Não pode dar Ele tem o consolo Que o mundo Não pode te dar Só Jesus Jesus não é uma religião Jesus não é uma seita Jesus é uma pessoa Aleluia E ele é Deus Ele é Deus Se fez carne Morreu Por você E morreu por mim Mas graças a Deus A morte não pode detê-lo Graças a Deus Ele ressuscitou O terceiro dia Isso nos traz Esperança Há um dia melhor Amanhã vai ser melhor Amanhã vai ser melhor Amanhã vai ser melhor Jesus Ele está no barco Da tua vida Jesus está No teu coração Ouça a Ele Sinta a Ele Ele jamais Se afastou de você Ele jamais Se afastou De você Ele jamais Te abandonou Te deixou sozinho Ele nasceu Para que você Fosse livre Ele nasceu Para que você Fosse liberto Curado E restaurado Há um novo tempo Acabou-se O tempo da angústia O tempo da tristeza Aonde Jesus Ele entra Ele traz mudança Deixa Jesus Entrar no teu coração Deixa Jesus Trabalhar na tua mente A cura está nele A restauração Está nele E só nele Eu quero orar Eu quero orar Para você Eu quero orar Para você Amado Quando a igreja Ora Alguma coisa Acontece no céu Eu lembro Quando Pedro Estava preso Estava encarcerado E a igreja Estava orando Por ele Deus envia um anjo Naquele cárcere Quebra os cadeias Quebra os guilhões E Pedro Sai andando Porta fora Porque a igreja Está orando A oração da igreja Tem poder Amado A oração da igreja Ela traz mudança Pois Deus Está aqui Deus Faz presente Neste lugar Meu amado O que tem roubado A tua paz O que tem deixado Você cabisbaixo Por quê Talvez você Até questione Por quê Por quê Por quê Quero chamar Aqueles obreiros Daqui a frente Nós queremos orar Eu quero um jeito De você Eu quero que você Seja livre Eu quero que você Seja restaurado Essa é a minha vontade E a vontade de Deus Também Alguma coisa Tem que ser Dada na tua vida A palavra Ela é real Ela é verdadeira Cadê os obreiros Por favor Cadê os obreiros Eu quero chamar você Igreja Para estar aqui a frente Vem aqui Vem receber A unção de Deus Vem ser abençoado Pelo Senhor Vem cá Meu amado Tenha vergonha Não Tenha medo Ivete Vem aqui Eu quero orar Para você Ivete Em nome de Jesus Amado Em nome de Jesus A presença de Deus É verdadeira Ela é real No nosso meio Ao mover de Deus Aqui neste lugar Amado Ao mover de Deus Aqui neste lugar Os obreiros vão orar Para vocês Os obreiros vão ungir Vocês A unção Ela quebra o jugo A unção Ela traz libertação Recebe da paz Do Senhor Elimina as barreiras Toda a diferença Toda a incredulidade Tira do teu coração Da tua mente Fecha os teus olhos E comece a louvar a Deus Comece a louvar a Deus Em nome de Jesus Abre o mão Da sua glória Senhor meu Deus O meu Pai Em nome de Jesus Contempla Senhor meu Deus A cada coração Pai A cada coração Pai amado A cada mente Senhor Em nome de Jesus Liberta Em nome de Jesus Quebra os grilhões Quebra as cadeias O poder do nome de Jesus Meu Pai Opera Opera Maravilha Opera Milagres De nosso meio O que a ministra Eu não vou te fazer o que eu pode E como o teu nome É no teu nome Senhor Até a noite Forte de luz Mas o grande Deus O nosso Pai O exaltou E lhe deu o nome Mas virá-lhe em nosso meio Senhor Que é sobre todo É no teu nome Senhor amado Do céu e na terra E de baixo da terra Nós retiramos Todo peso Toda angústia Todo vício Seja quebrado No poder do nome de Jesus Todo joelho No poder do nome de Jesus Se dobrará Aleluia E toda língua E toda língua Confessará Que Ele é o Senhor No poder do nome de Jesus Jesus Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Jesus Jesus Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Seu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Sim Nome sobre todo nome É Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Abriu mão da sua glória E semelhante a um homem Se esvaziou Servo tornou E a si mesmo se humilhou E como filho Obedeceu Até a morte Morte de cruz Mas o grande Deus O nosso Pai O exaltou E lhe deu um nome Que é sobre todo nome Nos céus e na terra E debaixo da terra Ao nome de Jesus Todo joelho Se dobrará E toda língua Confessará Que Ele é o Senhor Que Ele é o Senhor Jesus Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Jesus Jesus Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Seu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Nome sobre todo nome Seu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Pai da eternidade Príncipe da paz Pai da eternidade Amém Pai da eternidade O Senhor vai poder chover chuva de bênção nesse lugar, amado Em nome de Jesus Abre teu coração para receber a chuva do Senhor Abre-nos do Senhor Sobre a tua vida, amado Cante com alegria Cante com gratidão, amado Vai chover, Senhor Vai chover nesse lugar, amado Assim como a coça Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de ti Rei meu E Deus meu Assim como a coça Assim como a coça Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Meu coração Tem sede de ti Vem meu Jesus Inunda O meu coração O meu coração Assim como a coça Assim como a coça Anseia por águas Como terra seca Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Meu coração Vem com o teu rio Senhor Jesus Senhor Jesus Vem com o teu rio O meu coração Inunda O meu coração O meu coração Senhor Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Aleluia As nossas salvas As nossas salvas Senhor As nossas salvas O sinal De nossa geração O sinal De nosso orgulho O sinal De nossa gratidão Senhor Receba Receba Senhor Receba Senhor Deus Senhor Graças a Deus Amém Música